Fala pessoal, esse vídeo é especialmente para todas as baixinhas que assim como eu já sofreram ou sofrem ainda por causa da distância do banco e o pé na embreagem, gente. Ô meu Deus, que sofrimento é esse? Mas fiquem tranquilas que hoje eu vou ensinar pra vocês um macetinho que vai resolver esse problema, tá? Aqui é 1,55m, então você pode ter certeza que eu já fiz de tudo, né? Graças a Deus hoje o carro já tem aquele regulador de banco que você fica um pouco mais alto e mais próximo mas tem muito carro ainda, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Tem muito carro ainda que não tem e quanto mais você utiliza o carro, mais o banco vai afundando e mais distante você vai ficando. Então vou mostrar pra vocês o que vocês estão fazendo de errado pra tentar consertar esse problema que é um problema que é até perigoso você ficar nessa distância, você não ter a firmeza de você poder apertar o pedal da embreagem de como que você vai resolver, tá? Eu tenho certeza que terminando esse vídeo você vai fazer o teste aí no seu carro e você vai ver que vai dar super certo. Daqui já dá pra você observar o seguinte, ó. Olha a distância, eu tô na distância máxima aqui do banco e minha perna, mesmo encostada no banco, eu tenho que esticar ela todinha pra apertar até a embreagem. Olha como é que eu fico aqui, ó. Tá vendo? O banco tá muito pra trás. Então, automaticamente, o que eu iria fazer aqui pra poder resolver esse problema? Eu vou chegar o máximo que eu puder pra frente. Só essa regulagem da frente é que resolve a distância da sua perna na embreagem, tá? E eu vou explicar por que que essa regulagem aqui do banco atrás não resolve o seu problema. Então, ó, vou puxar aqui, tem uma alavanca aqui, vou puxar aqui na frente. Pra ele ir o máximo. Aqui foi o máximo. Ele não vai mais do que isso. É o máximo pra mim, tá? Só que nesse carro o máximo pra mim é o suficiente, porque eu aperto a embreagem, olha como é que a perna fica levemente flexionada aqui, tá vendo? Ó, eu aperto e tiro e eu consigo chegar até o final. Mas só que tem carros ainda que, ou tem, dependendo da altura da pessoa, do tamanho da perna, que ela não vai conseguir chegar apertando a embreagem até o final. Então, o que ela faz pra poder regular isso? Ela já chegou tudo aqui embaixo. Então, ela começa a regular o banco aqui na parte de trás. Então, ela aperta aqui, né, pra regular a altura do banco. Ó, aí vai chegando, vai chegando. Aí, o que que acontece? Ela acaba ficando muito grudada aqui no volante. E achando que com isso ela tá ganhando mais distância aqui pra poder apertar o pedal da embreagem. E na realidade não tá acontecendo nada disso. A única coisa que tá acontecendo é você tá grudada aqui na frente. Mas por que que você acha que ficar grudada aqui e a sua perna chegar lá na frente? Porque essa parte do seu corpo chegou pra trás, tá? Chegou pra frente, quer dizer. Então, como que você vai resolver esse problema? Aqui, ó, teu braço tá muito grudado. Não pode ficar desse jeito, tá? Que isso aqui é perigoso pra você. Você vai comer faixa. Você não vai conseguir virar, de repente, numa manobra mais rápida, numa conversão. Isso é muito perigoso pra você. Então, a posição correta do braço, você tem que deixar ele levemente flexionado. Então, vamos lá, ó. Aqui ainda tá um pouquinho justo. Dependendo do motorista, por exemplo, eu, às vezes, eu já consigo dirigir um pouco mais inclinado. Mas aqui tá normal, ó. Tá tranquilo. Braço levemente flexionado. Mas talvez, pela profundidade do banco, a tua perna ainda esteja faltando lá pra apertar a embreagem. Só que você não vai chegar aqui no encosto, não. O que que você vai fazer agora pra resolver esse problema? Muitas pessoas utilizam a almofadinha. É uma coisa que a gente... Quem é baixinha já usou. Na hora da prova também, por exemplo, aqui no Detran, do estado do Rio. Não tem problema você utilizar a almofadinha dentro do carro pra você poder dirigir, tá? Não sei em outros estados. Mas aqui no estado do Rio não tem esse problema. Então você vai utilizar a almofada. Só que eu vou ensinar um macetezinho pra você conseguir ficar com o braço levemente flexionado. Pra que ele não fique assim, ó. Muito grudado. Pra você não precisar chegar muito esse encosto pra trás. Como você pode perceber, ó. Aqui a inclinação, tá vendo? O banco ele vai cedendo. Vai cedendo. Tipo, vai gastando mesmo. E você vai afundando junto com ele. Então o que você tem que fazer? Você tem que subir essa parte. Por quê? Aí a sua perna fica mais próxima do pedal da embreagem, ó. Até o final. Então é isso que você tem que fazer. Não aqui as costas. Você tem que subir essa parte aqui, ó. Onde tá mais fundo. Então você vai pegar a almofadinha. Vai colocar ela lá embaixo. E se você puder, você vai colocar numa posição que exatamente ela cubra essa distância aqui. Esse vão que fica no banco, tá? Então o teu corpo vai poder ficar pra trás normal, ó. Levemente flexionado. Mas a tua perna, ela chegou mais pra frente. Por quê? Porque você chegou com isso aqui mais pra frente. A almofadinha empurrou um pouco o seu corpo mais pra frente. E é exatamente isso que o regulador dos bancos, dos carros mais novos, ele faz. Quando ele levanta a pessoa, o banco chega um pouco pra frente. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que cobrir exatamente essa parte aqui, ó. Essa parte aonde o banco vai gastando e vai afundando. E o seu corpo vai afundando junto. Aí dessa maneira a perna vai chegar lá no pedal da embreagem. Você vai conseguir acionar. E o teu braço não vai ficar mais tão colado. Por quê? O encosto tá regulado direito. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Peguem a almofadinha, coloquem no carro, coloquem nessa posição. Regula o encosto do banco lá com o braço assim, ó. Você coloca o braço assim e o punho tem que ficar bem assim, em cima do volante, ó. Tá? Essa é a posição correta. Você encostado e teu braço assim. Coloca nessa posição. Coloca a almofadinha desse jeito. E responde pra mim nos comentários se a sua perna não deu distância lá de apertar o pedal da embreagem. Tenho certeza que você fazendo dessa forma, você vai melhorar muito mais ali a questão do seu controle. E talvez o que você estava errando não era só chegar o encosto muito pra frente, como também usar a almofadinha de jeito errado ou de um jeito contrário. Não é só pra levantar você, é pra empurrar um pouco essa parte do seu corpo pra frente, tá? Pra que a sua perna possa chegar pra frente. Porque empurrar as costas não vai resolver o problema. Espero que vocês tenham entendido. Faça o teste e deixe aqui nos comentários pra saber se deu tudo certo, tá bom? Gente, dá isso. Tchau, tchau.